...para deixar o Liverpool 620 milhões de reais. Com isso ele se torna o segundo jogador mais caro da história, claro, atrás apenas do Neymar. As informações diretas de Barcelona com o Tino Marcos. O nome dele é Alonso. E é ligeiro Alonso. Foi o primeiro torcedor a sair da loja oficial do Barcelona com aquela que promete ser a camisa da moda por aqui. Coutinho, Coutinho. Era noite de sábado. Minutos antes, o Barcelona divulgava o vídeo com as portas do armário do vestiário que se abrem para a contratação mais cara da história do clube. 163 milhões de euros. Mais de 620 milhões de reais. E a multa recisória. Para tirar o Coutinho do Barça, 400 milhões de euros. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que o jogador queria ir desesperadamente. Ele teria, inclusive, aberto mão de um bônus de 10 milhões de euros que o clube inglês lhe devia. Felipe e o Barça. Quando ainda era da Inter de Milão, pegou o Brasil para matar a saudade de onde tudo começou. E olha a pergunta que ouviu do garotinho. Felipe, você gostaria de jogar no Barcelona? A primeira convocação de Coutinho veio aos 18 anos, sob o comando de Mano Menezes. Reparou quem foi o adversário? É, o Barcelona. Está certo que era apenas um jogo treino contra o time B. Sem as estrelas, sem camisa oficial, sem torcida. Mas foi um dos destaques do time. Coutinho e o Barça. Hoje, até o técnico da seleção deve estar comemorando. Tite temia que o impasse nas negociações pudesse comprometer o desempenho de um dos maiores trunfos da seleção. Todas as partes felizes? Hã, hã. Teve torcedor do Liverpool queimando a camisa do Coutinho nas redes sociais. O clube inglês vai devolver 50 libras, mais de 200 reais, a quem comprou a camisa do Meia em alguma loja oficial do clube na atual temporada. Difícil desapegar. Foram 5 anos de grande sucesso na Inglaterra. 200 jogos. 54 gols. Nenhum brasileiro fez mais gol que ele na história da Liga Inglaterra. E como o próprio site do Barcelona lembrou, foi o jogador que mais fez gols de fora da área na Europa na temporada passada. Felipe Coutinho já era tido como uma joia do Vasco desde criança, desde os tempos de futsal. Ele e Neymar, olha só, jogavam juntos na seleção sub-15. Como imaginar que seriam hoje os jogadores mais caros da história do futebol. Coutinho foi vendido pelo Vasco a Inter de Milão e lá chegou aos 18 anos. Não se afirmou na Itália. Curiosamente, foi emprestado ao Espanhol. Clube de onde? Barcelona. E foi aí que floresceu o talento, que o fez desembarcar em Liverpool. Na janela de transferências anterior a esta, no meio do ano passado, Felipe Coutinho esteve bem perto de conseguir a transferência. Chegou a ficar fora de parte da pré-temporada do Liverpool e o clube inglês jogou duro. Não liberou. Ontem, aqui em Barcelona, o staff do Felipe teve uma longa e decisiva reunião com os dirigentes do clube catalão. E só depois de tudo, enfim acertado, o jogador viajou da Inglaterra para cá. Hoje, se abrir os jornais de Barcelona, vai constatar que é a grande notícia esportiva do dia. Poderá jogar o Campeonato Espanhol, também a Copa do Rei, mas vai ficar fora do principal torneio. Por já ter defendido o Liverpool na Liga dos Campeões, não poderá participar da competição europeia nesta temporada. Aos 25 anos, ele chega para tentar ser mais um brasileiro de sucesso no Barça. Desde os tempos evarísticos, nos anos 50, o clube teve astros do quilate de Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldi, Neymar. Agora, Felipe Coutinho, barcelonista desde criancinha. Liga dos Campeões, barcelonistas desde criancinha. Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Obrigado.